Boa tarde pessoal, hoje vou falar pela primeira vez e provavelmente a última sobre a banda Procorrário, perdão já comecei, Tuzino, aqui eu comprei, este é o penúltimo dos 13 CDs dessa Banda, lançada em 2003, está aqui o encarte, eu só comprei porque estava um preço convidativo R$ 20,00 lacrado, não vim, comprei aqui em Juiz de Fora, essa é a banda, mas não é a formação original E a figura central é o excelente cantor Gary Brooker, falecido ano passado, ativa as legendas Todo vídeo meu, eu ratifico ou retifico aquilo que eu falo, e nesse álbum conta também com o letrista De cada uma das faixas dos 12 primeiros álbuns do, com exceção do último, para ficar mais fácil para falar O Keith Reed, falecido algumas semanas atrás, também está aí na legenda O que significa Procorrário? Só fui me interrogar sobre isso ontem, consultando no site oficial da banda Embora se diga que é uma expressão latina além das crenças, eu estudei latim até o nível intermediário Quando fiz mestrado em história antiga e medieval, nunca imaginei que essa expressão pudesse ser latina Nunca ouvi, não lembro desses vocábulos em latim, obviamente, não conheço latim nesse ponto E foi há trinta e tantos anos atrás Mas na verdade, pelo que a banda esclarece, era o nome de um gato siamês Que não sei se era da banda, ou de um amigo da banda, que acabou sendo da banda Enfim, é o nome de um gato siamês É um nome que chama a atenção Quando eu conheci o Procorrário? Eu conheci em 82, conheci de nome Por meio de um álbum que vale a pena ouvir Do cantor Gary Brooker, um álbum de 82 Chamado Lead Me To The Water E lá, quando foi lançado no Brasil, vinha uma etiquetinha impressa Não era etiqueta, vinha impresso álbum do cantor do Procorrário Eu perguntei pro dono do disco quem era Ele falou, ó, é uma banda dos anos 60 E muito antes disso, muito antes disso Na minha infância, sem nem ter ideia do que era É óbvio que eu vi White Shade of Pearl Que foi o primeiro single deles, de 1967 Um caso raro de compacto que vendeu mais de 10 milhões de cópias E que não consta do primeiro álbum deles Os discos deles, gente, nunca venderam, assim, ouro pelo que eu vi Nem na Inglaterra Eles são de Londres e do sul da Inglaterra, alguns membros E só consta o White Shade of Pearl na versão americana Que mesmo assim não vendeu bem nos Estados Unidos Essa é uma faixa baseada numa canção Num trabalho do Bar Que foi tocada a exaustão E é daquele tipo de música que pertence ao senhas coletivo Que você não sabe quem fez, nem qual o contexto Mas você já ouviu algum lugar Muito tocada em igrejas Com letras já falando de Jesus, Salvador E adaptadas E a letra que eu lembro É bem uma coisa assim Mais que lá do psicodérico Não tem muita explicação E é uma faixa que ao mesmo tempo que é pegajosa Ela é bonita Então eu não tenho hostilidade com ela Então eu já conheci essa faixa lá dos anos 70 De ficar tocando em rádio sem nenhum motivo específico Tipo de faixa de tocar meia-noite Assim, fim de estação de rádio Umas coisas desse tipo E no filme do Coppola O... Não tem gente que falar Coppola? Do Francis Ford Coppola, acredito eu É o Conte de Nova York E o personagem do Nicky Nolte Enquanto ele pinta Ele deixa tocando nessa faixa Agora tem outra curiosidade Curiosidade sobre isso Interessa quem é fã de rock progressivo É que alguns consideram que o Arthur Shade of Pell É a primeira faixa propriamente rock progressivo Outros acham que não Que isso é injustiça Que tem que se concentrar No primeiro álbum do... Do... Se não me engano E aí você vê tudo na legenda O fato é que em 85 Que foi o primeiro ano que eu ouvi a expressão rock progressivo Eu comprei uma coletânea sobre bandas de rock progressivo Perdão gente E o autor Ele menciona o Proco Raro Como uma banda que não é exatamente progressivo Mas está próximo E realmente se você procurar hoje A gente fala que é proto-prog Que ela é próxima do progressivo Mas o que você vê É que é um som muito voltado E muita influência estadunidense Tem influência de soul, blues Esses rockão bem... Anos 60 americano É bem nítido Eu abri o disco agora Uma hora atrás Não o vi inteiro E tive a impressão boa Mas... Obviamente O que eu quero dizer é o seguinte Nunca vi Nunca conheci fã de Proco Raro Nunca ouvi nem as pessoas Ficaram falando sobre Proco Raro Ou dizendo que compraram discos do Proco Raro Eu sei que existe E que alguns foram lançados no Brasil Embora eu também não lembre ter visto Esse do Gary Brooker Lead Me To The Water Você acha em sebo até hoje É um disco bem legal O que me deu a ideia de comparar? Eu diria O Gary Brooker Ele tinha uma senhora voz Esse dele é bem prazeroso de ouvir Nada de espetacular Uma faixa ou outra Você vê realmente uma aproximação maior Para quem gosta de rock progressivo Mas tem faixa Que tem incrivelmente Cabeça e música Pra americano Coisa bem assim Comercial Eu diria que é um Phil Collins Bem melhorado Demasiado melhorado A começar pela voz A voz dele encorpada Mas a sensação que tem O pique Parece que é uma coisa tipo Vamos fazer um som pra frente A vida é boa O importante é continuar tocando Então ele tem Ele tem aquele Embora o Phil Collins Não tem gente que fala Que fica Se eu não me engano Uns três ou quatro casamentos dele Que deram errado No entanto O som do Phil Collins É um som integrado Vamos dizer assim É um som positivo Com a vida Não é uma coisa Pra baixo Então esse CD Também não é Bom Final de contas Então o Proco Raro Não é uma banda de progressivo Nem está incluída Está aqui O CD Nem está incluído Assim Não há banda Eu nem imagino Ninguém falando assim Ah Entre minhas cinco bandas preferidas O Proco Raro É o que eu mais gostei Deve existir Mas eu não Eu não vejo razão Assim E claro gente Esse é o primeiro Album que eu estou ouvindo Desde a vida toda Nunca tive interesse Em comprar Se você quer Pelo menos ter curiosidade Do que eu estou falando A White Shader Pega até a questão De formação De cultura Você saber Que faixa que é essa E assim Que você ouvir O órgão Começar a tocar Vai entender Essa associação Que eu fiz De ser música Compatível com liturgia A influência do Bach É bem clara E houve esse Lead Me To The Water Do Gary Brooker Que eu sabe O único solo dele Lançado no Brasil Eu estou falando Que os primeiros Proco Raro Saem no Brasil Mas talvez não Talvez eu faça Pesquisa aí No Discord Se você no momento Está vendo a legenda Eu confirmando ou não Ok gente Então eu fiquei duas semanas Sem lançar vídeo Porque agora Estou lançando vídeo Quando eu estou abrindo Alguma coisa nova Para ouvir E como o último Que eu abri Foram Cinco CDs do ARA Estou com muita coisa nova Para ouvir em casa E gostando bastante Do CDs do ARA Mais do que eu esperava Meus vídeos Na medida do possível São sempre Ao sábado Às quatro da tarde Se você não está inscrito Faça a sua inscrição E dá um like Para a gente Isso ajuda Me animar A manter esse canal Mais de dez anos Já esse canal aberto E aí E aí